Imagine você, em uma entrevista de emprego, super confiante para conseguir aquela sonhada vaga até que o entrevistador começa a perguntar sobre a tatu que você possui no punho e insiste nas perguntas sobre as suas artes. Depois meio que coloca uma estrelinha no seu currículo e agradece a sua presença. Foi mais ou menos essa situação constrangedora que essa advogada passou. Há alguns anos atrás eu participei de uma entrevista de um processo seletivo e uma das pessoas que estavam me entrevistando já era uma pessoa de idade e eu senti alguns questionamentos com relação às minhas tatuagens. Se além daquela do punho eu teria alguma outra que ficasse à vista ou que fosse maior. Então ali eu senti que havia um preconceito, ele deu muita atenção numa entrevista de emprego para aquele detalhe da tatuagem e eu senti que um incômodo. E não foi só ela que passou por essa situação chata. De acordo com esse estudante que já trabalhou no setor público, no exame médico os questionamentos sobre as tatuagens dele foram além da conta. E isso de cara já o desmotivou de começar a trabalhar. E olha que as tatuagens dele nem aparecem. Quando eu trabalho no setor público, em forma de contrato, eu reparei que todos eram submetidos a um teste médico, um exame médico. E nesse exame médico eles constatavam quem tinha tatuagem, há quanto tempo tinha tatuagem, por que tinha feito aquela tatuagem. Isso incomoda, isso atrapalha. Desde o início do seu trabalho, já atrapalha a pessoa a seguir adiante, sabe? Desmotiva a pessoa, porque por que vai ter esse registro? Qual é o problema de você ter uma arte exposta no seu corpo? Outro que tem tatuagens mais à mostra e já desistiu de fazer concurso público por causa delas, é o Natherson. Eu já fui querer prestar o concurso de corpo de bombeiro, mas já por ter várias tatuagens à mostra, acima da canela e no braço, no edital constava que o concorrente não poderia ter tatuagens à mostra quando tivesse um uniforme durante o curso. De uma certa forma, pode até o tipo de um preconceito para quem tem tatuagem, né? E eu acredito, se com a decisão do STF, barrando, dando uma liminar mais concreta em relação às pessoas que têm tatuagem, eu creio que passando esse processo, esse caso que ocorreu lá em São Paulo, pode sim abrir as portas para quem for prestar concurso e tirar dos editais essa relação para quem tem tatuagem. Porque eu acho que as pessoas que têm algum tipo de desenho no corpo, a amostra, acho que isso não vai... Essa descriminalização não impede a capacidade das pessoas de estarem trabalhando em qualquer tipo de área. Mas esse cenário está mudando. Em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, os ministros decidiram por uma lavada de sete votos a um que nenhuma edital de concurso público pode restringir quem tem uma tatu. A não ser aquelas que representam ideologia terrorista, discriminação de raça, prega violência e por aí vai. Na verdade, eu acho que a gente está engatinhando a passos lentos. Porque, na verdade, essa decisão de se respeitar cargo público, mas a gente não pode deixar de abordar também as instituições privadas, que têm essa restrição ainda e que ainda acham que os candidatos com tatuagem são inapropriados para a ocupação ou para certa função. E diante disso tudo eu te pergunto, se eu fizesse a tatuagem bem aqui no braço, a amostra, você me contrataria? E foi essa pergunta que o Núcleo Brasileiro de Estágios fez na internet para mais de 14 mil jovens de todo o Brasil. E chegou o resultado de que 44% dos entrevistados contratariam sem problema nenhum, mas 25% responderam que teriam alguma restrição em contratar candidatos tatuados. E olha, quem respondeu tem entre 16 e 20 anos. Mas para nossos entrevistados, uma resposta foi unânime quando perguntei se com a decisão do STF eles fariam mais tatuagens. Eu gosto muito de tatuagem e eu tenho vontade, inclusive, talvez no futuro, de fazer uma tatuagem maior no braço, que fica um pouco mais visível. Eu tenho vontade de continuar assim e essa decisão vai me motivar mais ainda. Eu acredito que o STF tomando a decisão concreta ainda, eu ficarei até mais à vontade de fazer, sim, relação tatuagens no braço, mas à vista. Acho que isso não me impediria mais. E o estudante Henrique dá o recado. Um grande problema que tem a tatuagem é a família, né? São os valores das pessoas. A família, muitas vezes, ela fala para o filho, não faça tatuagem porque você vai ter um problema com o mercado de trabalho. E acho que isso tende a melhorar daqui para frente. Então, com certeza, as limitações das pessoas querendo fazer tatuagem vão diminuir. E, com certeza, a minha vontade também vai aumentar.